bom dia pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal aqui na horta você aprende pessoal o assunto de hoje é fundo preto no pimentão meus amigos como fazer para controlar o fundo preto ah divaldo estou fazendo nitrato de calço está dando fundo preto ainda pessoal tem um segredinho que eu vou contar para vocês mais no final do vídeo fica com a gente aí vou estar mostrando aí o foliar que estou fazendo também está falando um pouco aí do fundo preto os motivos e mostrar um pouco a roça de pimentão vocês aí faz tempo que não vê como é que está bonita a roça aí pessoal coisa linda pimentão eloísa 2800 pé olha o luxo olha o luxo pessoal olha aí coisa linda se você está chegando agora não é escrito já se inscreve ativa o sino deixe seu like compartilha deixe seu comentário qualquer dúvida estará respondendo pessoal está muito difícil para responder nos comentários aí tem muita gente aí pessoal o povo tá plantando aí tá tá colhendo resultado aí com o canal aí pessoal e ganhando dinheiro também né isso que é importante né tá tendo uma renda a mais aí né pessoal você que tem um cuidado de terra aí não sabe como plantar e aqui na horta você aprende pessoal os vídeos aqui mostra tudo aqui os passo a passo do plantio do bação ser defensivo fala o nome do defensivo aqui pessoal então muito importante assistir os vídeos até o final para não perder nada pessoal porque quem tá na roça aí não pode perder nenhuma dica aí porque você sabe aí o tempo nosso aí é é curto né então vamos para o vídeo aí pessoal vou mostrar um pouco a lavoura para vocês aí e é isso aí aí pessoal a rocinha carregado de fruta acabei de fazer um foliar agora pessoal olha como está bonito pimentão 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 dá bastante vigor olha a cor dele como é que está bonito eu estou fazendo magnésio aqui uma vez só por semana com nitrato de cálcio estou fazendo foliar também inclusive vou mostrar o foliar que estou fazendo ali pessoal e eu estou fazendo nitrato de cálcio aqui eu sei que muitos vai falar mas eu faz duas vezes que resolve não pessoal que já fiz duas vezes até três vezes e de vez em quando alguma fruta com fundo preto ainda não é tudo não é alguma mas começou a aparecer alguma você tem que ficar atento aí né e então você tem que ver que tá em cima pessoal mas agora está bonita aí o pimentão ó tá no quarto é uma rio pessoal daqui uns dias está crescendo crescendo com bastante botão vocês podem ver aí ó e aí as frutas como é que está sadia pessoal e aí coisa linda mesmo olha pessoal que está carregado aí pessoal o pimentão aqui vai fazer um mês mais ou menos já tá colhendo nele já passou de 150 caixa e mas olha a carga que está de novo de pimentão e flor que vem vindo para vocês verem que beleza aí pessoal sol muito quente olha o que faz aí ó entendeu olha para vocês verem pessoal olha para vocês verem qualidade da rocinha assim tá show eu só vou mostrar para vocês foliar que eu tô fazendo aqui então o seguinte pessoal então você tem que fazer um complemento com foliar também ainda mais para prevenir o fundo preto né o fundo preto é você pode perder até 80% da sua lavoura se você descuidar aí do fundo preto pessoal o que é o fundo preto fundo preto é o seguinte então você não fez uma análise do solo aí jogou pouco calcário e o calcário ele é cálcio magnésio né pessoal ele tem um pouco de enxofre depende aí né do calcário que você vai jogar aí né mas a maioria assim né pessoal então você não fez uma análise não jogou pouco calcário vai começar a dar esse problema aí ó então você vai ter que estar sempre corrigindo aí com nitrato cálcio é foliar nitrato cálcio é o seguinte o que que tá acontecendo com nitrato cálcio ele tem nitrogênio né pessoal e tem algumas formas aí tem bastante nitrogênio no nitrogênio se você faz nitrato cálcio o nitrogênio vai primeiro aí se já tiver com fundo preto vai acelerar mais ainda o problema pessoal então aí esse que é o perigo então por isso que é muito importante fazer uma boa calagem aí e se possível com análise de solo aí você vai jogar bastante calcário conforme pede a sua análise né ou pouco depende e aí você vem fazendo aí o nitrato cálcio e os adubações normal aí como você é acostumado a fazer aí e se você perceber algum pimentãozinho com fundo preto pessoal você já entra com o foliar também foliar tem vários tipos foliar então cabe dois né que ele é cálcio e boro junto tem mais ou menos 10 12% de cálcio e 2% de boro muito bom você tá fazendo toda semana aí e é bom tá intercalando aí pessoal fazendo nitrato cálcio tem problema é faz um um cálcio e boro via folha também aí inclusive eu gosto de fazer um micronutriente também aí pessoal e eu fiz junto aqui com o cálcio vou mostrar pra vocês ali agora sem enrolação e a lavourinha tá aí pessoal e sim tá bom graças a deus aí não tá de 40 50 na roça ainda na semana santa aí chegou até 80 né em alguns alguns lugares aí nem é isso aí pessoal pimentãozinho tá show aí vamos lá ver então o defensivo pessoal hoje eu fiz só foliar só eu tô usando esses aqui por enquanto não tá acabando tô usando esse aqui pessoal esse aqui é o moleque sorada da fertilizer né vai fazer isso ó patrocinar nós aí ó fazendo propaganda teu produto que o pessoal é lá pra vocês verem ó 2% nitrogênio 10% de cálcio que é muito importante boro 2% pra tá deixando os frutos aí bonitos aí é bem granadinho né tô fazendo junto também esse outro aqui é o da mesma da mesma firma aí Speed Freak ele é aminoácido e micronutrientes olha lá nitrogênio 5% fósforo 6% é 6% potássio 6% magnésio 0.60 enxofre 1.47 boro 0.20 manganês solúvel em água 0.50 zinco 0.5 carbono orgânico total muito bom isso aqui 6% ele é um organo mineral né pessoal aí tá pra todo tipo de cultura aí ó tá vendo de um litro a dois litros por hectare é esses aí pessoal aí ó a dupla aí ó eu tô fazendo eles a uma semana tem semana que eu faço cada duas semanas depende aí eu achei uma fruta com fundo preto eu já faço o foliar também então é isso aí pessoal a dosagem aqui é o seguinte pessoal é o eu tô usando 200 ml desse frex florada aí tô usando mais 200 desse Speed Freak aí ele é amino e micro e o Speed e o florada é calciboro um abraço a todos aí pessoal ó é isso aí tamo junto na luta aí fiquem todos com Deus aí tchau obrigado meus amigos tchau 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 tchau